Beleza, nesse momento estamos ao vivo aqui no canal Sadam Game, trazendo tudo pra vocês dessa simulação da partida entre Curitiba e Palmeiras pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então você, torcedor que quer acompanhar tudo com a gente, já se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações pra você não perder nada. Nesse momento estamos ao vivo aqui no canal Sadam Game, galera. Então já vai chegando, se inscrevendo, ative as notificações, simulação gameplay no E-Football Pass 2021.